O profissional de marcenaria sabe a importância de ser versátil e atender a qualquer pedido do cliente. Mas o dia a dia mostra cada vez mais que a especialização é uma boa opção para o crescimento de uma empresa. Uma saída pode ser identificar setores dentro deste grande mercado e investir em um segmento específico, os chamados nichos. E é exatamente esse o tema que iremos abordar em nossa entrevista de hoje, nichos de mercado. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Jorge Luiz Segeti, vice-presidente do Grupo Segeti, responsável pelo desenvolvimento de estratégias do marketing das empresas associadas ao APL Movelaria Paulista. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Jorge, para começar, como identificar o melhor negócio para a sua marcenaria? A marcenaria, a primeira coisa que ela precisa saber é o que ela faz de melhor, o que ela tem de bom. Qual é o ponto forte dela? Jorge, quais os setores neste vasto mercado que necessitam da marcenaria? A marcenaria está em todo o segmento, desde o doméstico, de baixo, alto padrão, mesmo corporativo, de pequenas, grandes ou multinacionais, todos precisam da marcenaria. Como saber se o nicho definido é o melhor negócio para a sua empresa? Como fazer a escolha certa? Ele tem que olhar o resultado que ele está tendo dentro da empresa. Então, ele está tendo bons resultados, ele está tendo um resultado positivo, está tendo lucro naquele seu negócio? Ponto. É o primeiro ponto. Ele está sendo equiparado com os concorrentes? Ele está melhor, está pior com os concorrentes? Ele está crescendo? O concorrente dele está crescendo mais do que ele? Então, ele precisa estar com essa visão. Então, o negócio dele, ele está no negócio certo, se ele estiver crescendo junto com o segmento, com os concorrentes, e de preferência, sem dúvida, crescendo mais que o concorrente, mais do que os concorrentes diretos dele. Jorge, é preciso ter um perfil definido para investir em determinado segmento? Ou um profissional de marcenaria se adequa facilmente a diferentes estilos dentro da marcenaria? Olha, como um empreendedor, ele precisa ter uma visão de líder. A visão de líder não é só a liderança de equipe. Nós somos líderes, às vezes, estamos pensando em equipe. Mas líderes naquela visão de enxergar estrategicamente o negócio, enxergar mais do que as quatro paredes da sala dele ou da marcenaria dele. Ele tem que enxergar o mercado. Ele tem que ter a técnica, sem dúvida, tem que saber fazer os móveis lá da forma, mas ele precisa ter um pouco de conhecimento de custo, ele tem que conhecer um pouco das ferramentas do marketing. Então, ele tem que ter uma visão como um todo do negócio dele. Jorge, para a gente ajudar o pessoal em casa que está nos assistindo, como identificar um nicho que a concorrência não seja tão acirrada? O que nós precisamos saber? O que é que eu consigo diferenciar do meu concorrente? Qual é o ponto fraco dele que eu posso ser melhor do que ele? Então, eu não posso estar preocupado com a concorrência acirrada, mas eu preciso estar de olho nos meus concorrentes, saber quais são as características dele, para saber o que eu posso melhorar, o que eu posso me diferenciar dele. Você pode ter diferencial no preço, você pode ter diferencial na qualidade, ou nos dois. Às vezes, o canal de distribuição, se eu consigo chegar com o meu produto mais rápido, de uma melhor forma, para aquele meu cliente. Jorge, quais os cuidados básicos para não fazer a escolha errada? Eu tenho que saber o que o meu cliente quer. Eu não posso falar, eu acho que o meu cliente quer isso. Eu tenho que saber o que o meu concorrente faz. Eu não posso falar, eu acho que o meu concorrente faz isso. Eu tenho que ter a informação precisa, para tomar a decisão mais correta possível. E essa informação, como que a gente faz para ir atrás? Olha, aí tem diversos canais. Então, você tem pesquisas de associações, sindicatos, revistas especializadas, pesquisas de mercado. Hoje, a internet, nós quase conseguimos quase tudo na internet. Então, o importante é buscar essa informação e também filtrá-la. Muito bem. Eu vou pedir um minuto aqui para o meu convidado, Jorge, e vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta já. O MDP é o material mundialmente mais utilizado para a produção de móveis de linhas retas. Certo. O móvel produzido com MDP é sempre mais econômico e mais competitivo no mercado. Certo. Todo MDP vendido na Léo Madeiras é produzido a partir de eucalipto e pinos de reflorestamento. E, portanto, ecologicamente corretos. Certíssimo. A Léo Madeiras é a loja com a maior variedade e estoque de MDP do Brasil. Certo de novo. A Léo Madeiras tem o melhor preço de MDP. Bom, essa é indiscutível. Léo Madeiras. A opção certa. Jorge, você poderia dar algumas sugestões de nichos de mercado para o setor da marcenaria? Olha, nessa experiência que nós estamos tendo com a PL, nós estamos verificando o seguinte. Que a maioria das marcenarias ou dividiram em dois nichos básicos. Corporativo, sendo corporativo padronizado ou corporativo sob medida. E residencial, padronizado e sob medida. E nós teríamos que entrar um pouco mais em detalhes. O corporativo é muito amplo. Então, poderíamos abrir, subdividir esses nichos que as empresas estão trabalhando hoje. No doméstico, alto padrão, classe A, B e C. O importante do nicho é você identificar a sua qualidade e aí você vai ter facilidade do nicho que você vai atender. Muito bem, Jorge. O profissional de marcenaria que se dedica a um único segmento tem a possibilidade de obter mais lucro do que aqueles que tentam atender a diferentes segmentos ao mesmo tempo? Você se especializar vai te dar algumas vantagens. Quais são elas? Você vai ter uma melhor qualidade, você vai saber atender melhor aquele seu cliente, você vai ganhar na produtividade, pode trazer mais lucro também. Só que, também a especialização, se aquele nicho que você escolheu, por qualquer motivo, vem a sofrer uma crise, você também entra na crise junto com o segmento. Acho que a busca do equilíbrio entre a especialização e a diversificação da marcenaria vai ser o diferencial. Se nós conseguimos atender três, quatro nichos diferentes com qualidade, eu garanto que mesmo que um nicho venha a sofrer uma queda nas vendas, venha a sofrer algum tipo de crise, os outros vão garantir a minha marcenaria. Mas também não dá para atender todo mundo, não dá para você ir de A a Z. Ok, eu vou pedir um resumo dos principais conceitos abordados no programa de hoje. Jorge, podemos começar? Nós temos que ter informação do nosso cliente, saber o que ele quer. Tendo essa informação, aí eu consigo fazer um plano estratégico ou um plano de marketing. Com isso, eu vou ter informações do que o cliente quer, como eu devo atendê-lo, qual a necessidade dele, quais são os processos que eu preciso melhorar para atender aquela necessidade. Se eu pudesse resumir tudo, eu buscaria o maior número de informações possíveis para a tomada das minhas decisões. Ok, eu quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E participe com a gente. Mande seu e-mail para participe arroba marcenariamoderna.com.br com suas perguntas, comentários e sugestões. Um grande abraço e até a próxima. Marcenaria Moderna. Oferecimento Léo Madeiras. Madeiras e muito mais. Marcenaria Moderna. E aí